Música 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 Um beijo a matar En cima do pierro Música 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 Pode chorar muito... Geralmente, nós nos viramos também... Échelo, você vai... Ele está aqui bebendo do céu. Échelo, você vai... Echelo, você vai... Vem... Vem... Échelo, você vai... Vem... Não, 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 não! Não, não, não! O que é isso? É uma boa tomada. Uau, 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 uau. Uau, 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 uau. Uau, 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 uau. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?